Espero que vocês consigam ver a minha tela aqui bem. Se vocês não conseguem ver, por favor, me avisem. Como eu disse, nós estamos aqui, então, na segunda edição do Oficina Wikimedia e Educação, a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. Meu nome é Giovana Fontanelli, sou gestora de projetos do Wikimovimento Brasil, esse grupo de usuários que, entre outras mil atividades, organiza essas oficinas de educação e vários outros projetos dentro da Wikipédia em português e dos outros projetos Wikimedia, representando um pouquinho ali uma parte dos usuários da comunidade brasileira. Bom, essa é a segunda oficina, nós estamos aqui no dia 15 de julho, que vai das duas horas às 16h, e a programação de hoje é essa primeira introdução e apresentação geral. Em seguida, nós vamos ter o Valério falando sobre os cursos da Universidade Estadual e a comunidade Wikimedia. Em seguida, vamos ter a Solange Ferraz de Lima, do Museu Paulista, e as instituições acadêmicas, e aí às 3h20, mais ou menos, eu espero que a gente consiga manter o horário, mas tudo bem se passar um pouquinho, nós vamos ter, então, perguntas e discussão livre. Lembrando que esse evento é organizado pelo grupo de usuários do Wikimovimento Brasil e conta com o apoio do grupo de usuários Wikipédia, Wikipédia and Education, tá? Como eu disse, nós vamos ter agora, depois dessa apresentação geral de todos, o Valério, com a Universidade Estadual de Santa Cruz, e a Solange Ferraz de Lima, representando o Museu Paulista da USP, e também a Universidade de São Paulo. Bom, agora eu gostaria que a gente se apresentasse, se conhecesse um pouquinho, em seguida eu vou falar mais um pouquinho, só para dar um contexto e dar alguns lembretes, e aí em seguida o Valério vai começar a falar. Tudo bem? Eu vou... Bom, a gente pode começar aqui na semana passada, por ordem alfabética, se vocês não se importarem. Bom, eu estou aqui com a lista aberta de pessoas que estão aqui. O primeiro eu acho que é o Adriano Dias. Adriano, se você puder falar em torno de 30 segundos, um minuto, quem é você e o que você faz, não sei se você está com o áudio ligado. Perfeito. Bem, tudo bom, gente? Boa tarde, eu sou Adriano Dias de Oliveira, eu sou supervisor de educação no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, estou lá desde 2012, né? Mas tem uma trilha vitória mais antiga lá na instituição, e fiz mestrado e doutorado na área de educação voltada a museus, basicamente, com o ensino de ciências. E, enfim, eu sou só um mero usuário das wikis, né? E o meu interesse, assim, do trabalho de vocês conhecer um pouquinho, porque, enfim, estamos, como o museu está fechado, quarentenado, todo o nosso trabalho está voltado às redes sociais, praticamente, né? Então, a gente reformulou muito trabalho na equipe, pensando em aprimorar nossas postagens na rede, e assim também como melhorar as informações do museu na página Wikipedia, e coisas do tipo, né? Então, eu estou, na verdade, aprendendo a lidar com essas ferramentas, e eu acho que era muito bom, assim, conhecer outros trabalhos, né? E a proposta de vocês, então, o meu interesse é meio isso, de começar a entender mais esse universo, porque, assim, eu tive o trabalho de juntar o público, enfim, né? Aquele que é mais de rotina no museu. E hoje, por conta da... né? Muito bom. Muito obrigada, Adriano. É isso. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, Alessandra, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu participei já da primeira oficina, eu sou professor do curso de agronomia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o meu interesse é conhecer mais as experiências, as possibilidades, porque eu tenho interesse em desenvolver projetos de produção de conteúdos na área, né, com os meus alunos da graduação. Legal. Obrigada, Alessandro. Agora, o Alexandre, por favor. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela organização, né? E, assim, me apresentando brevemente, eu sou colaborador da Wikipedia já há cerca de 11, 12 anos, né? Atualmente, eu pertenço a um grupo de usuários dos stewards, e só que mais recentemente, mesmo que eu tenha me interessado e me envolvido com os programas de educação, com a Wikipedia na Universidade, né? Eu sou formado em computação, atualmente eu faço doutorado, né? E uma das minhas pesquisas, ela está relacionada com essa avaliação do impacto da Wikipedia nas publicações científicas. Então, daí, o meu interesse, né? Nesses programas educacionais, e também nas atividades do grupo WMB. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Agora, Caroline, por favor. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, Caroline. Eu sou a Carol, boa tarde a todos. Eu sou doutora em História e professora do Instituto Federal de São Paulo. E meu interesse mesmo é conhecer as possibilidades da plataforma e desenvolver projetos voltados para a educação, essa acessibilidade, e utilizando a Wikimedia. Então, por isso que eu estou aqui, já estava na última usina, e estou gostando bastante. Obrigada, meu, Caroline. Obrigada. Bem-vinda de novo. Agora é o Célio, que faz parte do nosso grupo. Célio, se você puder falar um pouquinho. Será que o microfone dele está cortado? Acho que ele pode se apresentar depois, de qualquer forma. Daniel, se você quiser se apresentar rapidamente, por favor. Oi, Giovanna. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Daniel Pigatto, sou professor na UTF-PR em Curitiba. Eu trabalho na área de Ciência da Computação, toda a minha formação é em Ciência da Computação, e eu trabalho mais com a área de redes de computadores. E uma coisa que sempre me incomodou é a falta de acesso à informação que os meus alunos têm, porque, em geral, a gente depende muito de livros, né? E a compra de um livro é muito cara, e então eu decidi, como um projeto pessoal, passar a prestar mais atenção nessas possibilidades de conhecimento aberto. Mas eu não tenho experiência com edição de nenhum projeto Wikimedia. Eu descobri essas reuniões desse grupo logo depois da reunião anterior, então eu acabei assistindo ela no YouTube, e agora eu estou interessado em participar. E eu acho que uma motivação grande que eu tenho é que eu abri um curso que vai começar agora em agosto, e eu tenho 300 inscritos. E eu convidei o pessoal que se inscreveu nesse curso a contribuir para o Wikilivros no final do curso. Então, eu tenho bastante interesse em entender como eu posso fazer com que essa galera toda contribua de uma forma bem interessante para o projeto. Obrigado, viu? Obrigada, Daniel. Estou bem animada com esse seu projeto, quero saber mais depois. Éder, por favor, se você pudesse apresentar, eu também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eder Porto, eu sou matemático aplicado pela USP, e sou responsável pela área de produtos e recursos do Wikimovimento Brasil. Eu também sou Wikimedista há quatro anos, e eu atuo bastante, eu não sou da área da educação, mas eu acabo atuando bastante com os recursos computacionais nos diversos projetos Wikimedia para dar suporte aos recursos, né? Ferramentas, módulos, essa parte mais computacional que eu acabo precisando de suporte. Então, eu acabo me envolvendo na área também. Obrigada, Eder. Pessoa super importante do nosso grupo, importantíssima, presença ilustre. Bom, aqui nós temos o Elisandro, se você pudesse apresentar rapidamente, Elisandro. Boa tarde. Oi, meu nome é Elisandro Marques, eu sou professor de ciências atas, então, na UERGS, na Estadual do Rio Grande do Sul. Então, eu dou aula de matemática, de informática, estatística, física. Eu estou, no momento, até dando uma disciplina de fundamentos de tecnologia da informação, e até eu tenho interesse em saber como é que eu poderia aplicar alguma coisa sobre Wikimédia. Nessa disciplina é que eu não consigo ler, ainda mais estou pensando, pelos grupos de... Elisandro, eu não consegui ouvir uma parte, mas eu acho que foi a minha internet que ficou um pouquinho ruim. Eu peço agora para a Erika se apresentar. Oi, pessoal. Eu sou a Erika Zilini, eu sou gerente de comunicação do ICMovimento Brasil. Eu atuo transversalmente em uma série de projetos, né? Então, apoio à comunidade, iniciativas GLAMIC, desenvolvimento de ferramentas também, é claro, agora também nos programas de educação. Curiosamente, eu comecei nesse Universo Wiki por um programa de educação também, na Faculdade Casper Líbero, assim como a Giovana, né? A gente tem essa história em comum. E, no momento, eu estou trabalhando numa série de vídeos com o pessoal aqui do WMB, para educadores, e também na atualização de um material, aquela brochura Wikipedia de A a Z, que vocês já devem conhecer, e se não conhecem, provavelmente vão entrar em contato, né? Eventualmente. A gente está atualizando esse material para vocês, então, em breve, a gente volta com essas notícias aí, para vocês terem mais esse recurso de educação. Obrigada, Erika. Erika, também, como o Eder, é essencial para o nosso grupo, o presente do TITM aqui, para a organização de todos esses encontros. Em seguida, nós temos o Felipe Lima, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o Felipe, estou acadêmico, mestrado aqui na UFSC. Minha formação é na área de Física, e o meu projeto de mestrado envolve justamente estudar a Wikipédia, e como ela pode contribuir com a educação. Então, mais ou menos nesse sentido. Eu participei da primeira oficina, e estou achando a comunidade muito legal, tudo lindo, e vamos para frente. Obrigada, Felipe. Adorei ouvir isso. Obrigada mesmo. Agora, Gabriela, por favor. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Gabriela, sou professora no Instituto de Física da Unicamp, e eu já trabalhei um pouquinho com a Wikipédia, fazendo projetos com alunos uma vez, o João me ajudou bastante, e agora eu tenho interesse em saber mais, agora eu sou coordenadora de extensão do Instituto, então eu tenho interesse em saber mais sobre como a gente pode contribuir, talvez, e, enfim, essas coisas. Obrigada. Eu não consegui participar da primeira oficina. Obrigada, Gabriela. Não tem problema, a gente sempre vai estar disponibilizando esses vídeos, então, o importante é que vocês assistam depois, se vocês puderem. Agora, o João, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. É um prazer de vê-los. Eu sou o coordenador do Instituto de Movimento Brasil, também professor de jornalismo na Faculdade Caspelíbero. Obrigada, João. Também pessoa importantíssima para o nosso grupo, que faz tudo isso acontecer também. Então, obrigada pela presença. Agora, a nossa senhora, Kátia. Oi, Kátia. Oi, Giovana. Boa tarde a todas. Boa tarde. Eu sou fonoaudióloga, professora na Faculdade de Odontologia de Bauru. Eu participei da primeira oficina e eu estou aqui para aprender, porque eu gostaria de fazer projetos voltados à audição na criança. Ah, legal. Muito obrigada pela presença, Kátia. E eu te agradeço. Sempre é bom ter a sua presença aqui, por favor, sempre apareça. Agora nós temos a Lilian, por favor. Lilian, acho que eu não consigo te ouvir, seu microfone está fechado. Nossa, estava mesmo, desculpa. Meu nome é Lilian, eu sou fonoaudióloga, docente da... Antes eu falei, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou professora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, fonoaudióloga, também como a professora Kata, trabalhando juntas, na área da audição, diagnóstico, ela fica mais voltada com criança e eu com idoso. Então, estamos envolvendo de alguns projetos nesta área, em relação à Equipídia, e o Alexandre é nosso grande incentivador ali, nos dá um apoio. Tá bom? Muito obrigada, Lilian. Aqui, novamente. Obrigada. Por favor, agora, Lira Alço. Lira, por favor. Estou vindo, Giovana. Boa tarde a todos e todas. Eu sou professor de Sociologia na Faculdade Casper Líbero e na USCIS de São Caetano do Sul. Eu montei um curso de Sociologia e Comunicação na Wikiversidade, né? E estou tentando encontrar uma forma de gamificar o processo e tentar criar uma metodologia ativa nele, não consegui fazer isso ainda. E estou tentando desenvolver um projeto de humanidades digitais em São Caetano, só que eu estou desesperado, porque a parte de ciência da informação e ciência da computação, a gente não está conseguindo muito integração. e a interdisciplinaridade é importante nessa área. Então, esses projetos que eu estou fazendo por enquanto. E eu sou convertido pelo João Alexandre Pechansky, né? Sou mais de um convertido. Obrigada, Lira. Lira foi meu professor na Casper também e foi nosso primeiro palestrante na oficina passada. Então, muito obrigada por estar aqui de novo, Lira. Obrigado. Agora é o Lucas, por favor. Gente, boa tarde. Sou o Lucas. Eu estudo História na UFSC. E eu participei desde 2018 do projeto Teoria da História na Wikipédia, organizado pelos professores Flávia Varela e Rodrigo Bonaldo. Foi quando eu virei o Wikipédista. Hoje eu tenho um projeto chamado História na Wiki, junto com o Pedro, meu colega de faculdade. Inclusive, a Giovana nos deu um depoimento. A gente postou dois vídeos semana passada. Convido vocês a participarem. Logo também vai estar, enfim, a gente vai colocar no Commons os vídeos, se a Giovana também concordar com... Sim, já pode colocar. E eu pesquiso o Wikipédia também. Pesquiso as relações entre historiografia e Wikipédia, né? Hoje é minha pesquisa, meu projeto de mestrado também. Então, enfim, tenho muitos interesses aqui. É muito bom estar aqui de novo. Obrigado. Obrigada, Lucas. Lucas tem esse projeto super legal, que eu recomendo a todos que deem uma olhadinha. Coloca o link aqui para o pessoal ver. Bom, agora é a Mireia. Por favor, Mireia. Oi, boa tarde. Eu sou jornalista e sou pesquisadora também agora no CPI de Neuromate, onde eu estou desenvolvendo um projeto de jornalismo científico na universidade. Obrigada, Mireia. Agora é a Natácia, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Natácia. Eu sou professora da UTF-PR, mas do campus de Cornélio, do departamento de computação, e trabalho também em colaboração com o Daniel Pigatto, que já se apresentou. E o meu interesse é conhecer um pouco mais sobre as plataformas da UIC para o ensino. É isso. Obrigada, Natácia. Espero que essas oficinas ajudem. Agora, por favor, o Newton. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Newton Figueiredo, professor na Universidade Federal de Itajubá. A minha graduação em Física, mestrado e doutorado em Astrofísica. E como usuário da Wikipédia, eu já estou aí desde 2009, e na universidade eu tenho realizado alguns trabalhos com os alunos de graduação, em disciplinas de graduação, e orientando alguns trabalhos de conclusão de curso que envolvem a Wikipédia. Muito feliz de participar aqui e conhecer vários de vocês. Obrigada por estar participando. É ótimo conhecer você mais, assim, mais quase frente a frente, não tanto, mas poder ver quem você é e saber um pouquinho mais do seu projeto. Espero que a gente possa também, em outras oficinas, entender mais o projeto que você faz. Mas, bom, agora, Paulo, por favor, se você puder se apresentar. Paulo? Ah, eu? Ah, eu sou Wikipédia também, já tem alguns anos, mas eu sempre tiro, faço uns hiatos de vez em quando, tenho tentado editar mais, mas eu sou aluno, já foi aluno da FMG, e eu gosto muito de editar e tenho interesse, talvez, em trazer isso ou para a FMG ou para alguma outra instituição de ensino aqui em Belo Horizonte. Legal, obrigada, Paulo. Paulo está sempre nas nossas atividades, então é bom te ver aqui novamente. Raquel, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, eu sou Raquel, eu sou professora de microbiologia clínica na Universidade Federal Fluminense. Eu participei da primeira oficina, indicada pela Tatiana, que é uma amiga que trabalha na UFRJ. Também não conhecia nada do mundo da Wikipédia e estou começando a aprender agora também para usar na educação. Obrigada. Obrigada, Raquel, pela presença, espero que eu estivesse sempre aqui também. Sara, por favor. Oi, boa tarde. Eu sou bibliotecária, trabalho na USP, é a minha primeira oficina também. Não, já participei de uma convite da Estela. Na verdade, eu entrei nesse mundo por conta da Estela, que também é bibliotecária, a Ana e me vai falar logo depois de mim. E, para mim, ainda é tudo muita novidade, a ideia é ver o que a gente consegue aprender nesse mundo da Wikipédia, da Wikimídia, Wikidata, enfim, e ver o que a gente consegue fazer, né, com relação às bibliotecas da USP. Acho que é isso. Obrigada, Giovanna. Obrigada, Sara, obrigada mesmo. A gente está montando um projeto bem legal com as bibliotecas da USP, então, daqui a pouco, temos novidades com relação a isso. Agora seria a Solange, mas eu vou pular a Solange, porque ela é a nossa palestrante de hoje, uma das. Então, eu vou para a Estela. Estela, você pode se apresentar, por favor? Olá, eu sou a Estela, bibliotecária do Instituto de Matemática da USP. A gente, como o pessoal já falou, a Giovanna e a Sara, a gente está montando um projeto de GLAM das bibliotecas da USP. E, além disso, eu também tenho interesse nessa parte educacional da UIC para poder aplicar como um projeto de extensão da biblioteca mesmo. É isso aí, obrigada. Obrigada, Estela. Como eu disse, a Estela também estava participando desse projeto, então, é muito bom ter a presença aqui das duas, da Farah e da Estela. Agora, por favor, a Tatiana. Olá, olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Tatiana, sou professora de microbiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quem indicou o programa Raquel, que falou anteriormente. Eu sou, além de professora, pesquisadora, sou também entusiasta da divulgação científica, e meu objetivo é, então, aprender novos recursos com a Wikipédia para usar tanto a atividade de ensino quanto a divulgação científica de forma remata. Legal. Obrigada, Tatiana. Espero que dê certo tudo o que a gente tem pensado em fazer. Isso. Bom, agora é a Thais, por favor. Oi, Giovana, oi, todo mundo. Eu sou a Thais Morata, eu sou fonoaudióloga, eu moro nos Estados Unidos e trabalho num instituto que é parte do CDC, um órgão de saúde pública. E o meu instituto adotou uma estratégia de vários componentes para trazer o conhecimento da área de saúde pública para a Wikipédia, e a gente, então, colabora com programas universitários em que você, em que o aluno contribui para a Wikipédia como parte do curso, parte pela nota. A gente também organiza pequenos eventos para editar tonas, eventos também globais, campanhas globais, que a gente fez no ano passado, e eu também, mas eu mantenho uma série de colaborações com o Brasil, a gente começou na USP Bauru, com a ajuda do João, com alunos de iniciação científica, e expandiu para a Universidade de Santa Catarina, e, então, eu tenho um grande interesse nas várias possibilidades de contribuir tanto para a Wikipédia como para a Wikidata e Wikicommons. Obrigada, Thais, também uma pessoa ilustríssima, nós nos conhecemos pessoalmente há um tempo atrás, e ela tem um projeto muito, 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 muito maravilhoso, e aí espero também daqui a algumas oficinas que a gente consiga apresentar esse projeto de alguma forma. Bom, agora acabou a lista de pessoas para se apresentar, eu vou falar mais um pouquinho, e aí eu vou passar a palavra, então, para o Valério. Eu vou falar só umas coisas rápidas, alguns lembretes importantes. Só lembrando, então, os objetivos dessas oficinas, nós temos uma série de objetivos bem específicos, o primeiro é auxiliar, então, quem utiliza as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, estimular o uso de formatos alternativos de ensino, eu acho que agora, por conta da pandemia do Covid-19, muito se tem falado sobre isso, como que nós podemos construir uma educação de maneiras diferentes, mais inclusivas, mais acessíveis, por um motivo ruim, claro, por causa de uma pandemia, mas que, de fato, nos fez pensar um pouquinho mais sobre esse aspecto. também é um dos objetivos apresentar um panorama renovado dos programas de educação nas plataformas Wikimedia, então, por isso que a gente sempre traz alguns palestrantes. Também é dar voz aos educadores que usam as plataformas, a gente entende, o quinto objetivo aqui, que é entender as dificuldades, a gente entende que muita gente tem realmente dificuldade em utilizar as plataformas, elas são difíceis, então, justamente, a nossa intenção aqui é ajudar vocês com esses problemas, tentar possibilitar uma rede de apoio, que é o sexto objetivo, para, de fato, tentar resolver esses problemas e ajudar da melhor forma. Não só a gente, mas também trazendo a comunidade e as pessoas, os voluntários do IC para ajudar também, montar, então, uma rede de apoio. Bom, essa rede de apoio, ela está sendo estabelecida agora de diversas maneiras. Uma das maneiras é o portal das oficinas Wikimedia e Educação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Mas a gente fez uma repaginada no nosso portal das oficinas Wikimedia e Educação. O Eder fez essa repaginada, está bem bonita, está bem completinha. Tem até algumas fotos de alguns encontros educacionais que o grupo já fez. Tem aqui o objetivo. Você pode sempre acessar essa página para encontrar a próxima oficina e informações da oficina anterior, idade anteriores, agora que vai começar a ter mais. Também tem algumas outras políticas e informações mais específicas. E aqui nas outras abas nós temos, então, informações sobre as oficinas anteriores, a primeira oficina, por exemplo, em que você encontra informações, slides e vídeos e várias outras informações sobre essa oficina e sobre as outras que vão passar a acontecer. Aqui na terceira aba nós temos uma série de materiais que vão ser disponibilizados a cada oficina e alguns outros materiais de apoio. A ideia é que essa página cresça. Nós do grupo, nós membros do grupo, estamos fazendo materiais novos, inclusive vídeos. Então, a ideia é que essa página realmente cresça e fica bem completinha e que sirva como um lugar de referência para professores e educadores que estejam procurando materiais de apoio. E aqui também as artes de divulgação das oficinas. Aqui nós temos uma página sobre, uma página com os participantes, então, se você tiver um usuário e quiser assinar a página aqui, é sempre bom, porque eu vou sempre acessar essa página para entrar em contato com vocês, para avisar das próximas oficinas. Então, é uma página bem legal de acompanhamento. E aí, essa rede de apoio continua de outras formas também. Nós temos um grupo de educadores e interessados que fica no Slack, no canal do Slack do Ico Movimento Brasil. Eu estava tentando achar diversas maneiras de fazer esse Slack funcionar e eu cheguei à conclusão de que a melhor forma para que não haja erros na entrada das pessoas é que as pessoas, então, nos enviam os e-mails dela para a gente inserir essas pessoas no canal. Então, se você está interessado em entrar no canal, por favor, deixe o seu e-mail aqui no chat do Google Meet ou então me mande um e-mail com o seu e-mail que eu envio, então, que eu coloco você dentro do grupo, tá bom? Como eu disse, também, essa rede de apoio se sustenta através de alguns materiais que nós estamos fazendo. Um deles são as gravações, então, desses encontros. Eles vão ficar no Wikimedia Commons, e vão ficar no YouTube, né? Aqui a gente tem os links encurtados para quem quiser acessar, tá bom? E aqui também, né, como eu disse, no YouTube e no Wikimedia Commons, o vídeo da primeira oficina para quem não assistiu e quer assistir também, né? Que foi a Flávia e o Lira que fizeram apresentações, apresentações bem legais e que, então, convido todos a quem não assistiu a assistir, por favor. Essa rede de apoio também acontece através daquela página de assinantes, né, que você assina, que eu mostrei agora há pouco no portal. Então, aqui também tem o link encurtado caso você queira acessar essa página. e, bom, para hoje, eu também fiz um formulário que eu gostaria, se vocês quiserem, claro, que vocês preenchessem. Eu queria entender melhor quem são vocês e o que vocês fazem, por que vocês estão interessados nessas oficinas. É claro que, bom, a gente teve esse momento de todo mundo falar e se conhecer um pouquinho, mas aí, é claro, que eu queria ter isso por escrito e queria também entender como que a gente pode melhorar essas oficinas, qual que é o melhor dia, qual que é a melhor plataforma. Queria ouvir de vocês também. Então, eu bolei o formulário, eu estou com o link aqui encurtado para quem já quiser acessar, mas eu vou mandar no chat daqui a pouquinho também o link. Então, se vocês puderem preencher, será ótimo para a gente poder organizar melhor essas oficinas, tá bom? E, além disso, para as próximas oficinas, a gente tem pensado em modos alternativos de fazer tudo funcionar melhor, então, nós estamos pensando em talvez mudar esse estilo de duas apresentações para uma apresentação de alguém que já faz projetos há muito tempo e uma apresentação de quem está começando e quem está montando projetos novos. Então, se você tem um projeto legal e quer apresentar para a gente, participar de uma oficina com mais presença, entre em contato com a gente por esse e-mail ou então pelo meio e-mail também, vocês já devem ter meu e-mail e nos conte, né, porque a gente deveria te colocar nessa apresentação. É claro que a gente está super aberto para várias ideias novas, projetos novos, então, pode, pode lhe falar tudo que a gente vai, vai te ouvir, tá bom? Além disso, eu queria mostrar para vocês que nós fizemos, então, também uma campanha na plataforma que se chama Outreach Dashboard, reunindo todos os programas de educação nas plataformas Wiki que usam o Outreach Dashboard, que é essa plataforma de controle das atividades para alunos e para instituições e professores e conseguimos reunir todos que estavam ali, é claro que não dá para reunir aqueles que só estão na Wikipédia, por exemplo, e não estão na Outreach Dashboard, mas, reunindo esses, nós conseguimos, então, reunir 181 programas e aí gerou todos esses links e esses resultados que são quase 4 mil editores, 4 mil alunos participando desses projetos, já foram mais de 100 milhões de palavras adicionadas nesses projetos, mais de 229 mil referências, esses artigos já foram vistos por mais de 77 milhões de pessoas e mais de 110 mil artigos foram editados e 62 mil foram criados e mais de 50 mil imagens foram carregadas no Wikimedia Commons. Então, só para vocês terem uma ideia da amplitude desses programas e como que eles de fato são importantes para a construção da informação educacional na internet como no geral. E aí é isso que eu tinha para hoje do meu lado, agora eu vou passar a palavra para o Valério, que é da Universidade Estadual de Santa Cruz, que é professor, que é Wikimedista e em seguida para a Solange Ferraz de Lima, que também é professora na Universidade de São Paulo e que foi diretora do Museu Paulista. Valério, você pode começar a sua apresentação agora? Desculpa pelo atraso, aliás, mas tinha bastante gente para falar, eu vou parar aqui na apresentação. Eu apresento agora uma janela, não é isso? Essa é a minha primeira apresentação, então eu peço a vocês um pouquinho de... Todos estão vendo a apresentação? Ainda não. Ah, agora sim. Isso, está bem. Agora apareceu para vocês aí, eu não estou me vendo... Tá. Então eu não sei como é que eu estou aparecendo para vocês. Está bem enquadrado tudo isso. Está bem enquadrado, eu consigo te ouvir, ver os slides e ver você também. Muito feliz de estar... Ah, obrigado. Muito feliz de estar participando dessa minha primeira live. Muito de todos vocês, pessoas com experiência, a gente esperava, eu pensei primeiro em atrair as pessoas, mas eu vejo que a gente vai falar um pouco para pessoas que já têm interesse, que já conhecem um pouco sobre o Equipédia e a ideia vai ser dar um panorama geral do que eu tenho feito e o que a gente pode fazer como ensino, pesquisa, extensão, esse chavão que a gente usa tanto na universidade, o que isso tem a ver conosco e o que a gente pode fazer. eu sou professor de ecologia aqui na UESC, em Léus, desde 98 e nos últimos anos eu comecei a participar do Caminhão Consciência, que é um programa de extensão, faz apresentações de química, física, biologia, matemática, ocupação urbana e um programa de extensão de verdade e eu estou tentando casar isso com a Wikipédia porque isso tem bastante a ver, né? É uma honra muito grande estar aqui com a professora Solange, a gente nem combinou nada, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir tentar encaixar um pouco as duas apresentações. A professora Solange tem feito um trabalho muito, muito bonito, muito grande conosco do grupo de usuários sobre a liderança do João e a gente com a Érica e com a Giovana e com o Éder e com o Célio e então a gente vai, o meu trabalho é um pouco mais para a área de educação que é o grande desafio desse momento que a gente está vivendo de como que a gente vai dar, vai voltar para as nossas atividades de aula e a Wikipédia a gente vê como uma grande possibilidade de fazer isso, de fazer esse ensino digital de uma forma efetiva, de uma forma verdadeira como a gente vai ver agora. então eu agradeço para a Beniz inclusive a Giovana de Commons, Wikiversidade, eu vou falar um pouquinho do Wikiversidade no final, não estava previsto, mas considerando o perfil da nossa audiência acho que vai ser interessante falar um pouquinho do Wikiversidade, lembrando que semana passada tem o vídeo da professora Flávia da Federal de Santa Catarina e do professor Lira que foram duas apresentações muito interessantes e que eu recomendo muito a todos a assistirem essa palestra. Eu vou pedir para, eu estou olhando aqui para a minha tela e não vou mexer para não perder, vou pedir para a Giovana colocar de novo aquele link que eu coloquei da página Wikicocactus barra a Wikipédia daquela minha página de usuários, Giovana, é possível? É possível, estou colocando aqui já. Giovana, ah, ok, quase tudo que a gente vai ver o que eu vou falar essa página que eu falei no comecinho ela é uma reunião de literatura e dessa minha experiência com a Wikipédia desde 2014. Eu estava me perguntando quando eu estava preparando a apresentação onde que eu descobri a Wikipédia. A Wikipédia é o bico, a gente nem sabe de jeito para a gente se fazer quando eu descobri a Wikipédia. Eu me lembrei que eu descobri a Wikipédia lendo os jogos e eu li o verbete do design inteligente e aí eu acho que é muito interessante aquilo que estava científico, então não era nada de pseudociência, é um dos assuntos que eu... Daquilo que eu prestei atenção que era a Wikipédia. Um pouco tempo depois o pessoal federal do Rio Grande do Sul, lá da federal do Rio Grande do Sul, do Jefferson Arenzon, que é muito interessante, teve um programa dizendo venha editar a Wikipédia, venha fazer ceticismo de guerrilha e combater as pseudociências na Wikipédia. Aí eu achei aquilo tudo muito interessante, fiz um treinamento com o pessoal lá dos guerrilheiros e comecei a editar a Wikipédia, os céticos de guerrilha na Wikipédia, lá com a Susan Gernick. E aí comecei a editar a Wikipédia, eu me encontrei com o João, fazendo todo um trabalho bonito com o pessoal lá do jornalismo na Casper e vi que isso poderia juntar cidades que eu faço na minha disciplina de, a minha disciplina é de ecologia básica, ecologia geral para alunos de veterinária. E aí, ao longo do tempo, eu venho recolhendo, desde essa época, eu venho recolhendo essa literatura e aqui vocês podem ver que o Lucas, um dos nossos participantes, está sendo citado, e a ideia de falar de cien é que tem uma, toda uma literatura sobre a Wikipédia. O trabalho do Lucas mostrou para a gente que a gente analisou as histórias na Wikipédia e eles mostraram que a gente tem um conteúdo voltado principalmente para eventos mais recentes do século XX. e toda essa literatura mostra que a Wikipédia tem uma grande coerência com os nossos objetivos. A Wikipédia, como a gente falou, é ubíqua, né? todos já temos ideia sobre isso, e todos esses artigos, esses que eu selecionei aqui, por acaso, o Lucas está aí, o Júlio, que mostra que a Wikipédia tem esse grande potencial e também uma responsabilidade profissional nossa, uma oportunidade educacional e uma responsabilidade profissional usar a Wikipédia. Não dá mais para a gente ignorar a Wikipédia ou ficar com todos aqueles preconceitos que a Wikipédia não é confiável. A gente tem uma série de pesquisadores que já fizeram trabalhos muito interessantes sobre a Wikipédia e que confirmam no aspecto da história, o futuro historiador, como é que vai fazer. Por que que os ornitólogos devem contribuir com a Wikipédia para divulgar as espécies que eles trabalham? Então esse conjunto de trabalhos, a ideia é mostrar que todo aquele preconceito que existe com a Wikipédia já não faz sentido. E a gente vai ver o que pode entender. Então a Wikipédia tem esse conteúdo de ensino, pesquisa e extensão a pesquisa que é o que a gente está vendo, a Wikipédia além de divulgação científica, ela também já diz de pesquisa. Valério, desculpa, desculpa te... Passei para o segundo slide. Isso mesmo. Desculpa te interromper, mas é que o áudio está um pouquinho ruim e aí eu ia te pedir para você desligar a câmera para ver se o áudio então fica melhor. só para ver se melhora mesmo. Pode ser? Ah, desligar a câmera? Isso, só a imagem. Pode, deixa eu desligar aqui então. Me desculpe. Imagina. Só a imagem. Eu cortei isso. Isso, acho que agora vai ficar melhor. Obrigada. E agora como é que eu faço para voltar para a apresentação? Tá, tá na primeira... Na primeira... Voltou para a primeira, né? É, agora está a Wikipédia e a ciência. Agora eu estou na apresentação? Isso. Tá ok? Mesmo a gente estar não falando para... Quase todos convertidos, né? É importante a gente pensar, é uma coisa que eu tenho conversado isso com o João, a gente precisa convencer os nossos colegas, o Lira falou bem isso, que o João faz esse trabalho de conversão, e o objetivo é a gente... De mostrando esse trabalho, uma forma de a gente mostrar para os nossos colegas da educação que a Wikipédia tem um fundamento científico e que a gente pode usar a Wikipédia como ferramenta de educação, e não é... Qualquer um pode editar, qualquer um pode editar, mas nós não vamos falar das regras e todas essas questões da Wikipédia. A gente vai falar do que tem de ciência ou daquele nosso famoso terpé da universidade, o que tem de pesquisa. Então tem um grande potencial de pesquisas para serem feitas, analisar o conteúdo da Wikipédia, que é o trabalho do Bernardo Esteves, um dos pioneiros nossos no Brasil, que ele é um jornalista da Piauí, que analisou no doutorado dele o conteúdo sobre aquecimento global na Wikipédia e a controvérsia existe ou não aquecimento global, desde que eu comecei a dar aula a gente já fala do aquecimento global, mas durante muito tempo teve essa controvérsia. essa controvérsia o Bernardo analisou lá na Wikipédia, viu que a ciência, o conteúdo científico, prevaleceu sobre os negadores do aquecimento global. O Lucas e o Pedro fizeram um trabalho, eu comentei logo um pouco antes, um trabalho muito interessante para nos nortear, como é que a gente vai usar a Wikipédia na história. O trabalho do Pedro e do Lucas mostram para a gente que a gente está focado, o conteúdo da Wikipédia está focado no século XX ocidental, consequência do mundo que a gente vive. E esse trabalho do Thompson e do Hanley é um dos mais interessantes porque eles fazem um experimento e observaram que a... a Wikipédia influencia os conteúdos de química e ao mesmo tempo os artigos, que é o que a gente usa. Os artigos científicos também são influenciados pela linguagem da Wikipédia. Eles fizeram um trabalho bem interessante de guardar, de publicar alguns artigos e guardarem outros. E esse trabalho, eu gosto muito dele, mas eu queria vê-lo publicado numa revista já revisada pelos pares, mas os dados deles são bem interessantes, fazem sentido. Eu estou faltando, apesar dele ser do MIT, uma revisão por pares para fechar esse conteúdo. Como eu disse, a ideia é ensino, pesquisa e extensão. A Giovana mostrou ali o que a gente faz de ensino. Esse dashboard, como vocês estão vendo, é uma ferramenta bastante interessante que eu uso para acompanhar as atividades dos meus alunos. Outreach é um painel de controle que permite eu acompanhar as atividades que os meus alunos estão fazendo. E é muito... Essa é uma das partes mais gratificantes da Wikipédia, é a gente ver o que os estudantes fizeram. Eles adicionaram 524 mil palavras. Esses verbetes que os meus alunos editaram tiveram 3 milhões, quase 4 milhões de visualizações. Isso é de ontem, ontem, ontem. A gente editou 580 artigos. Então, esses dados, o dashboard permite que a gente use a Wikipédia no ensino. E todas essas atividades, eu venho trabalhando com a Wikipédia desde 2016, que foi minha primeira turma. Então, ao longo do tempo, como vocês viram aí na página que a Giovana compartilhou, a gente foi acumulando a experiência. No primeiro semestre, eu deixei solto. Como é que fala? Cada um escolhe um assunto na Wikipédia. Aí eu fui conversando com o João, com o Célio, com os outros equipedistas. Não, a melhor coisa é você ter uma lista de verbetes para trabalhar. Então, desde um determinado momento, eu acho que no segundo ou terceiro semestre, que eu trabalhei com os alunos, eu comecei a dar uma lista de espécies da fauna e da flora da Bahia, ameaçadas de extinção, ou comuns aqui na nossa região, para eles editarem. Então, a gente define uma tarefa, fica mais fácil de a gente acompanhar e definir os assuntos, porque essa é a grande dificuldade que os professores em geral têm, é escolher qual assunto, qual verbete eles vão trabalhar. quando a gente tem essa lista assim, facilita muito para o trabalho de ensino e é um resultado que a gente consegue ver o progresso dos alunos no ensino. Então, eu escolhi esse verbete do rola-bosta africano porque ele faz parte da minha disciplina de ecologia, uma aluna de veterinária ouviu falar desse bicho, é um grupo muito importante, os escarabirídeos, né, que carregam as fezes para fazer as suas posturas e ele foi introduzido no Brasil para controlar a mosca, fazer controle biológico da mosca do chifre. Então, a minha aluna usou, criou esse verbete. e aqui, se vocês olharem todo aquele material lá que a Giovana já comentou, está o grande detalhe da Wikipedia para a gente vencer os preconceitos, além da ciência, mas o preconceito real. Se a gente prestar, a maior parte das pessoas não presta atenção nas várias abas da Wikipedia. a gente tem aqui a aba discussão, a aba editar, qualquer um pode clicar aqui e editar, a gente pode editar também o código fonte e o ver histórico. As fontes são o primeiro critério que a gente usa para avaliar o verbete. Então, é a partir disso que eu avalio o verbete dos meus alunos. Como é que eu faço essa atividade com os alunos? Eu vou mudar para o navegador e vamos ver se vai dar certo, Giovana. Agora eu tenho que apresentar... Agora aparece para vocês o quê, Giovana? Ainda está aparecendo a página Wiki da apresentação. Como é que eu faço aqui agora para mudar para... Você estava... Acho que você tem que, provavelmente, apresentar a sua tela como um todo e não só a apresentação. Tá, eu paro esta e volto a apresentar... A tela, eu acho, muito provavelmente. Ou a guia. Uma janela, tá. Tá, Firefox. Chegamos no rolaposta africana? Não, tá aparecendo alguns ícones de... Tipo, Firefox, o microfone. Tá aparecendo... Então, compartilhou... Compartilhou... Eu tenho uma... Acho que se você apresentar a sua tela no geral, eu acho que talvez já ajude, galera. Isso. Foi, não. Não, enganou. É, voltou a aparecer a mesma coisa de antes, galera. Voltou a aparecer a mesma coisa de antes? Isso. Então, eu vou... De novo. Isso são as dificuldades... Ah, não se preocupe, você está saindo muito bem para quem está fazendo a apresentação. Tá dando... É, eu queria... Para o pessoal que for fazendo pergunta, se ficou alguma coisa... Eu... Você pode fazer esse compartilhamento aí? E... E agora, Giovana? É... Eu estou apresentando a minha tela, não é isso? É, continua aparecendo os ícones, galera. Desculpa. Você quer que eu apresente aqui? Se você quiser mandar o link... Isso. Então, vocês entrem aí no... Ah, é que eu uso o outro modelo, me desculpem, a inexperiência. Ah, está lá no final. Esse verbete... Esse verbete do... Fala, bosta, africano. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Vocês fazem... Pelo menos está na apresentação agora. Voltou para a apresentação a tela de vocês, né? Isso, voltou. Voltou. Isso. Tá. Eu vou deixar aqui... Para a gente ir aprendendo a usar o Wikipedia e analisar. Vocês vão observar... Esse é o estado atual do verbete. Então, observem a primeira coisa. Lá nas referências... Esse verbete tem 25 diferenças. Nesse momento, eu já irei esse verbete de uma menina que trabalha especialmente com esse também, depois que a minha aluna terminou, ela ajudou a melhorar o verbete. Esse exemplo que serve para todo mundo. A literatura científica. O que que a gente usa, não é? A gente usa literatura científica. Espanhol na nossas... Todo mundo, pela apresentação, todo mundo é bastante ligado com a ciência, né? Então, a gente usa a literatura científica. Se vocês clicarem aí no histórico, são aqueles três... Esses três critérios que estão aí na apresentação. Fonte, histórico e discussão. As fontes são de boa qualidade. Que é o que a gente sempre busca. E se vocês olharem no histórico... Eu estou clicando aqui no meu enquanto ele é apresentado. Lá em... Não sabia a data, eu achei que tinha guardado. O meu ainda está abrindo aqui. Mas lá em 2018, tem uma edição, se vocês forem lá no Cinho do Verde, que é a Falco Taster. Se vocês observarem, eu vou colocar o link na edição. Dia 12 de janeiro, às 22h04, foi quando essa aluna terminou o trabalho dela. Deixa eu pegar de novo a edição certa aqui. Eu mandei aqui a edição para o pessoal olhar. Ah, você já colocou aí para mim. Obrigado. Isso. Vocês vão observar aí que esse verbete só tem três referências. Na minha opinião, eu acho que esse é o grande... A coisa mais importante da Wikipédia. A leitura. Que tem faltado a leitura para os nossos alunos, né? A aluna, para escrever esse verbete, ela consultou três referências. E aí, essa é a tarefa que eu passo para os meus alunos de ecologia. Vocês consultar três fontes confiáveis. Aí, a gente trabalha lá aqueles conceitos todos de fonte confiável. Agora, nesse momento, das tantas fake news e que os alunos aprendem com a Wikipédia, a identificar fontes confiáveis e lerem. Então, eles leem as referências e escrevem, a aluna criou, ou ampliam o verbete já da lista que eu ofereço para eles no começo do semestre. Eles têm o semestre todo para encontrar a referência, e minhas aulas vão sendo nessa sequência. Vou voltar lá no dashboard. Como vocês viram aqui no dashboard, eu vou acompanhando essas edições desses alunos com dashboard. E a tarefa é muito simples, é acrescentar três fontes em um verbete que já existe, ou criar um verbete com três fontes. Essa estratégia está ligada em algum lugar dessa minha página pessoal aí. A gente foi adaptando esse modelo para partir do modelo lá da Shani, lá de Israel, que trabalha com o pessoal de medicina, que tem uma estratégia parecida de, o mínimo, são três referências. Com um trabalho desse, a gente vai colocar fontes, a gente vai poder avaliar o que os alunos estão fazendo pelo histórico. E na discussão, vocês vão ver aí, se vocês clicarem na aba discussão aqui, que o verbete tem aí uma marcação, que esse verbete foi trabalhado na disciplina, e a dica da discussão também é para lembrar que é o local que a gente conversa, discute na Wikipédia sobre o conteúdo dos verbetes. Eu não sei como é que está meu tempo aí, Giovana. Eu já falei, então, do ensino. Nós temos mais cinco minutos, Valerio. Você consegue terminar em cinco minutos? Cinco minutos, tá. Eu pensei aqui que... Sim, vou terminar. Obrigada. Aqui vocês... O trabalho do caminhão consciência... Os meninos estão sentados... Uma caminhão de prego, ela é uma... Está dando para ver. Está dando para ver. Vocês estão acompanhando a minha apresentação, né? Sim. Está aparecendo aqui. Tá. Então, é... Essa é uma foto que durante uma exposição tirei... Durante uma exposição. Então, esse é um recurso agora que está disponível. Um recurso livre. Então, uma das questões importantes que a gente está tendo hoje é esse problema das licenças, né? Para onde está indo esse conteúdo? Quando a gente carrega no Comox, a gente está criando conteúdos... Recursos educacionais abertos, livres. Com essas fotos. Se vocês observarem nessa categoria do caminhão consciência, aí tem uma tese com várias fotos muito legais de um colega que liberou a tese... As imagens da tese dele em licença livre para a gente poder usar esse conteúdo na Wikipédia. O dashboard é muito interessante. Você passa... Um trabalho também que mistura extensão e ensino da área de urbanismo. Então, além de fazer meu trabalho lá de educação com a Wikipédia, eu estou tentando também expandir esse trabalho para outras universidades. E essa é também uma ideia do nosso grupo de usuários, né? Eu falei um pouquinho do grupo de usuários. O grupo de usuários dá todo apoio para todos vocês que tiverem interesse. Nós estamos à disposição para ajudar a fazer as atividades de ensino, colaborar com todo mundo nas atividades de ensino. E distensão também em inglês, como o que a gente vai ver daqui a pouco com a professora Solange. Só para reforçar a importância da Wikipédia, você está vendo aí as visualizações, e a ideia é mostrar duas coisas. Uma que não dá mais para a gente ignorar a Wikipédia. Eu estou usando os verbetes, olha aqui, que básicos. Física, química, matemática, biologia, história e geografia nos últimos 30 dias. Lá, se vocês observarem, tem um link que liga para essas visualizações de página, que é esse gráfico que a gente está vendo. Vejam que tem picos aqui, na história tem sido muito consultado, de mil leitores em um dia. Em um dia. Mil e alguma coisa em um dia, leitores de biologia. Esses cinco de ciências básicas, tem uma média de dois mil leitores por dia. Olha aí, o nosso trabalho de fazer um trabalho de qualidade na Wikipédia, é importante de não mais ignorar a Wikipédia. Para os nossos alunos usarem, todo mundo consultar a Wikipédia, a Wikipédia está muito presente, que os números estão tomando essa importância. E aqui tem uma coisa bem interessante, que é a sazonalidade. Durante a semana, no meio desses picos, e nos finais de semana diminui. Provavelmente, em algum momento, alguém vai escrever alguma coisa sobre essa sazonalidade. a gente ainda não tem publicação sobre isso. Só para relembrar que o conteúdo está, eu tenho mantido mais ou menos atualizada. Esses números, eu vou só concluir, já venceu meus cinco minutos, mas é para lembrar que a Wikipédia tem um grande potencial de como ferramenta de ensino, de pesquisa e de extensão. Todos os... E o nosso trabalho é fazer idade simples, que a gente faz simples como essa, que é a leitura básica sobre assuntos básicos, que é o que a gente mais precisa para divulgar o conhecimento. O conhecimento está disperso por aí, a ideia da Wikipédia é reunir todo... Eu vou fechar por aqui, reitero o meu agradecimento, agradeço especialmente dos colegas wikipedistas, que a gente só falar pela Wikipédia, é um prazer conhecer e ver o Pai4Inf e o Joloribe. E aí, a gente deu para conversar mais e tirar uma dúvida, né? A gente... Estou à disposição, meu e-mail, eu estava lá, mas tem também a... A... As nossas... Que estão... A disposição também para a gente ir conversando. Obrigada, Giovanna. Eu acho que é isso, Giovanna. Foi ótimo a sua presença, eu adorei. Um grande abraço para a professora Solange. Eu vou só pedir para o pessoal deixar as perguntas para o final, né? Porque nós estamos com o tempo um pouquinho apertado. Vou pedir, então, agora para a professora Solange começar a apresentação dela. Como eu disse no começo da apresentação, a professora Solange Ferraz de Lima foi diretora do Museu Paulista da USP, inclusive é uma das pessoas responsáveis para o nosso projeto GLONWIC, né? Como Museu Paulista. Ela também é professora no Departamento de História da Universidade de São Paulo e vai fazer essa apresentação agora sobre tanto também o caso do Museu Paulista como as instituições acadêmicas e como que se desenvolve essa ligação com os projetos WIC. Por favor, professora, se você puder começar. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Talvez eu tire também a câmera em certo momento porque parece que vai interferindo, né? Eu quero agradecer muito o convite da Gil, conhecer o Valério, e eu acho assim, eu aqui vejo que eu vou aprender muito, porque é o contrário da maioria, e eu achei muito interessante ver quantas pessoas da própria universidade, docentes, colegas, portanto, né? Que estão, ah, que bom, João, que estão aqui presentes já com essa atuação. Eu sou, assim, total estreante, né? Na verdade, não sou uma wikimedista, eu conheci esse universo todo quando iniciei praticamente a minha direção do museu, né? E pelo João. E eu posso dizer que, assim, a minha relação com a curadoria, mas especialmente com os bancos de dados e todo esse trabalho de qualificação, né? os acervos mudou radicalmente, é um antes e depois de conhecer a plataforma wikim dessa maneira, né? E é um pouquinho dessa experiência que eu queria, que eu quero conversar com vocês, né? Portanto, eu sou uma leiga, na verdade, eu acho que é o que eu vou aprender, aprendi muito agora com o Valério, né? Contando um pouco sobre a experiência. Eu assisti a outra oficina, eu não tive condições de assistir, eu vi a versão gravada, e pretendo acompanhar. Até porque agora eu não sou, não estou mais diretora, voltei a ser uma docente, e eu vejo que eu tenho um interesse muito grande, eu gostei muito que o Valério começou falando sobre a extensão, né? A política que é em toda a universidade, a área de cultura e extensão, ela é sempre vista de uma maneira um pouco, assim, enevoada, não se sabe muito, se confunde muito com a atividade puramente cultural, né? Ou então só se restringe aos cursos, né? Quer dizer, toda aquela parte de residências, pelo menos na USP é muito assim. Agora, eu tenho acompanhado também esse trabalho das comissões de cultura e extensão, porque eu acabei fazendo parte do Conselho de Cultura e Extensão da USP, e vejo como são pessoas muito dedicadas, né? A esse trabalho de extensão à comunidade, e eu acho que os projetos WIC, eles se integram totalmente, eu acho que é uma tarefa de extensão mesmo à comunidade, super importante. E tenho agora a intenção, eu vou continuar como presidente da Comissão de Cultura e Extensão, e a minha vontade é justamente avançar por esses caminhos, né? A partir dos bancos de dados e da sua relação com a WIC, e, portanto, nessa, nesse âmbito da extensão da universidade, a maneira de poder fazer uma extensão muito qualificada à comunidade, especialmente no campo da educação, né? Então, eu vou aqui apresentar, eu vou começar a falar, só para eu não me perder, Gil, você me avisa uns 10 minutos, Giovana, antes, assim, só para eu não... Antes do final? É, antes do final, só para eu não... Estou controlando aqui o tempo, né? Vou deixar aqui a avisa. Bom. Ah, meu Deus do céu, agora aqui já começou, deixa eu abrir o meu... Bom, vocês estão vendo, né? Porque agora eu paro de ver. Sim, dá para ver. Eu quero falar um pouco dessa relação e um pouco dessa experiência e, na verdade, eu vou falar desse lugar, né? Do Museu do Ipiranga, do Museu Paulista da USP. Ele foi integrado à universidade em 1963, mas é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo, quer dizer, ele, o Museu Nacional e o GILD são os mais antigos do Brasil, né? E desde a criação, isso é muito interessante, que é, assim, uma longa trajetória com a mesma missão, né? Ele sempre foi, os museus no século XIX eram os espaços por excelência de pesquisa, né? De lugar de pesquisa e de extensão à comunidade por meio de uma atividade educacional. Isso fica muito claro no estatuto, nos primeiros relatórios mesmo e no ato de fundação desse museu, né? Então, ele é criado em 1893 como parte, com uma doação de duas coleções particulares, assim, a exemplo de muitos museus no século XVIII, XIX, eles nascem a partir de coleções particulares que são tornadas públicas, ele é transferido para este lugar, porque esse edifício foi pensado, criado para ser um monumento, tão somente, não para ser ocupado com nenhum, com nenhuma instituição, só que ele era um projeto do império que fica pronto na República, e, portanto, era um pouco inconcebível, né? Para um ideário republicano, um espaço desses só sendo um monumento arquitetônico. E aí toma-se a decisão de transferir para esse monumento o Museu Paulista recém-criado. Era o Museu do Estado, depois ele recebe o nome de Museu Paulista. Ele foi transferido em 1894 e ele abre as portas como exposição em 1895. E sempre foi, portanto, uma instituição de pesquisa e com um compromisso muito grande com as escolas públicas. Então, assim, os relatórios, a gente tem muito bem organizado o Fundo Museu Paulista, que é a história institucional, né? Das ações, a série de correspondências, é um arquivo que dá a conhecer um pouco essa trajetória tanto no campo da pesquisa como no campo da extensão do museu, antes mesmo da sua integração à universidade. E, pelos relatórios, é possível ver como o museu atuava junto às escolas, emprestando as suas coleções, né? Para serem mobilizadas em salas de aula, não só, então, portanto, a visita dos alunos, mas as coleções indo até as escolas, né? E, portanto, uma atividade educativa que, embora não aparecesse no organograma da instituição, estava presente, muito presente no seu dia a dia, né? Fora o fato dele ser a grande matriz aí para os livros didáticos, até de uma maneira problemática, em função da narrativa histórica que se constituiu ali e que, de alguma maneira, torna heróis os bandeirantes, né? É um lugar difícil, de memória difícil, eu não vou adentrar nesse campo, né? Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco, a partir dessa vocação de um museu universitário, né? Que se torna universitário, ele segue, na verdade, com essa indissociabilidade entre pesquisa, a docência, porque eram dadas as aulas e os laboratórios que funcionavam ali dentro do museu, porque era um museu de história natural também, museu de história, história natural e etnologia, com aulas que aconteciam ali dentro, e essa extensão para a educação voltado para a rede pública, sobretudo de ensino de São Paulo, né? Então, essa indissociabilidade já estava dada mesmo antes da sua integração à universidade. Isso significa que nós herdamos coleções até certo ponto sistemáticas em muitas áreas, né? No campo da zoologia, o que hoje é o Museu da Zoologia, no campo da etnologia também, e no campo da história, né? E uma formação, uma preocupação com uma formação sistemática de coleções. Isso tudo porque eu acho que isso é um dado que diferencia museus universitários, né? De um museu, por exemplo, comunitário, um museu de cidade, que tem uma outra relação com a acumulação das suas coleções, né? com a missão de salvaguarda de suas coleções. A relação é diferente, né? No Museu Universitário, as coleções são formadas a partir de problemáticas, né? De pesquisa, para responder a essas problemáticas, e, portanto, e nós qualificamos esses acervos para que continuem alimentando essas pesquisas, né? Nós temos dois grandes serviços aqui, eu vou falar muito especificamente da relação com os acervos, porque o meu objetivo é, de fato, chegar na plataforma Wiki, né? E entender o impacto que essa nova relação que o museu estabeleceu com o grupo de wikipedistas, né? E os projetos que nós estamos desenvolvendo, os impactos que isso trouxe até para a nossa forma de pensar a catalogação e a disseminação dos acervos por meio dessas ferramentas, né? Então, o museu tem muitos outros serviços, mas esses são os dois serviços responsáveis pela guarda de acervo, né? Um serviço de objetos e um serviço de documentação textual e iconografia. Nós, hoje, temos aproximadamente 450 mil itens sob guarda do museu. Quando eu digo 450 mil, é porque nós fizemos um esforço aí de contabilizar os papéis, né? Porque arquivos, normalmente, você faz uma medição por metragem, né? Metros lineares, o que é um pouco difícil para quem não é da área poder calcular o que significa um metro linear de arquivo, né? De papéis enfileirados, né? Mas isso a gente consegue fazer algumas correspondências. Então, a gente, pensando itens, todos os itens, a gente alcança aí aproximadamente 450 mil itens entre documentos textuais, objetos e acervo iconográfico, pinturas, gravuras, uma gama muito variada de documentos iconográficos, né? E o Museu Paulista, ele é composto do Museu do Ipiranga, que é onde ele nasceu, e do Museu Republicano Convenção de Itu, que foi fundado em 1923. É uma extensão do Museu Paulista, né? Num sobrado onde foi assinada a Convenção de Itu, né? Então, é muito relacionado com o período republicano. É uma iniciativa do diretor que assumiu o museu em 1917, o Afonso Scranholli Toné, e que foi o grande responsável por um perfil de museu de história, que é esse museu hoje, né? Até 1917, ele foi dirigido por um zoologo, e em 1917, o Toné assume com a missão de preparar o museu para o centenário da independência. Só que ele seguiu até 1945, formando coleções e abrindo novas salas de exposições. E, em 1923, ele cria esse museu em Itu. Portanto, com a preocupação em dar conta também do período republicano, né? De render de alguma maneira, de ter um espaço de memória que pudesse falar da república. No caso do acervo de objetos, então, aqui, nós, assim como museu, nós operamos com as ferramentas e as formas de catalogação descritas de um modo geral pela bibliografia, no campo da museologia, utilizando vocabulários controlados, eu quero tratar um pouquinho disso, porque eu acho que é particularmente nas formas de descrição dos conteúdos que nós recebemos, eu acho que o impacto foi maior do que a Wiki é capaz de fazer, né? e de desdobrar e amplificar o potencial desses acervos tratados, né? Mas, então, só uma breve explicação de como nós trabalhamos com os objetos, né? A função básica do museu é qualificar essas fontes, qualificá-las como documentos para pesquisa, né? Pesquisa, extensão, exposições, enfim, né? Mas é um trabalho de qualificação e que nós chamamos isso, quer dizer, como que um objeto se torna um documento, ele precisa estar cercado de todas as informações que o qualifiquem para a pesquisa, ele precisa conter e ter registrado em algum lugar, né? Que é o banco de dados ou um sistema documental, toda a sua trajetória, a sua biografia, né? Do que ele foi feito, quando ele foi feito, qual é a cadeia que ele se insere, o seu ciclo de vida, né? Indo desde a produção até o descarte, né? Isso é o mundo ideal. E o esforço da atividade museológica, da curadoria, é justamente esse, basicamente, né? Uma vez qualificado, ele é o ponto de partida para todas as outras ações dentro do museu, do ciclo curatorial, as ações de conservação, as ações de pesquisa e de divulgação científica, mas é central que esses acervos estejam qualificados, né? E aí nós temos as fichas catalográficas, eu vou mostrar um pouco um exemplo, como o meio para se alcançar essa qualificação. No caso do acervo de objetos, como vocês estão vendo aqui, nós trabalhamos com um tipo de vocabulário controlado que é um tesauros, né? O tesauros, ele é hierarquizado, né? Por categorias, então nós temos objetos que aqui no museu, nós temos objetos que envolvem essas 26 categorias tipológicas, né? Nós adotamos o tesauros para acervos museológicos que foi elaborado no âmbito do Museu Nacional, pelo Museu Histórico Nacional, pela Maria Helena Dotti, e que foi atualizado, né? Mas é um tesauros desenvolvido especificamente aí para os museus de história. Mas existem inúmeros tesauros, quer dizer, quem é da área, tem na biologia, quase todos os, você tem esses vocabulários controlados que ajudam a trabalhar a categorização dos acervos. Nos nossos acervos textuais e iconográficos, essas são as quantidades, como eu falei, e tanto para os acervos textuais e iconográficos como tridimensionais, as nossas fichas catalográficas, elas abarcam essa quantidade de categorias de campos, quer dizer, cada categoria aqui, ela reúne mais de um campo de preenchimento na ficha, né? Eu estou traçando, falando um pouco do banco de dados e dessa atividade, porque eu vejo muita semelhança com o cuidado e com a própria elaboração, por exemplo, de verbetes ou mesmo da Wikidata, de você trazer esses metadados muito bem controlados, para que eles sejam confiáveis, e que você possa acompanhar, porque eles são dinâmicos também, sobretudo os dados relativos à conservação, né? E os dados relativos aos usos que nós fazemos desses objetos e desses itens preservados no museu, depois que eles se tornam documentos e são integrados, portanto, por obra da curadoria nesse ciclo. Então, ele tem uma trajetória, uma vida. Então, aquele objeto que tem uma função de uso na sociedade, como um telefone, por exemplo, quando ele se integra ao museu, ele passa a ser um suporte de informação sobre a sua vida pregressa, e vai começar a contar uma nova vida, né? Porque ele passa a circular, ele passa a ser usado em catálogos, ele vai ser mobilizado numa pesquisa, e o sistema documental deve necessariamente dar conta dessa trajetória. Isso é um sistema documental bem feito, por isso que é um sistema, porque ele é a ideia que ele não só armazene os dados materiais do objeto, mas que ele possa, de alguma maneira, permitir a gestão da vida desses objetos. Aqui, quando eu falo objetos, me referindo a essas três categorias, né? Então, eu vou passar só aqui para mostrar para vocês um pouco o modelo da nossa ficha. Essa ficha catalográfica, ela foi desenvolvida no começo da década de 1990, foi uma das primeiras ações aí na renovação do museu que aconteceu naquele momento, ele se torna um museu especializado em cultura material, e ele, exclusivamente de história, e o banco de, a reorganização física e documental dos acervos passava necessariamente por um tratamento catalográfico, informatizado. Para vocês terem uma ideia de como se andou nesses últimos 30 anos, quando nós começamos a pesquisar bancos de dados, ainda não era possível, era uma coisa muito ainda no horizonte, nós termos fichas catalográficas com essa pequena imagem do lado, não era uma coisa, o que a gente conhecia na época era o ISIS, que era um banco de dados, o micro ISIS, que era um banco de dados usado sobretudo nas bibliotecas, era o que havia disponível até como software livre, e aqui nós adotamos nessa época o Fox Pro, que hoje é um software que foi adquirido até pela Microsoft, e foi o nosso desenvolvedor, o Luciano Beraldo, que desenvolveu essa ficha, né? Então, vocês podem ver que é uma ficha super complexa, né? Ela é muito extensa, ela procura dar conta do maior número de dados possível, né? Com uma quantidade também, aqui nós temos, nós podemos chegar até 100 imagens por objeto, né? Porque a gente se preocupa em fazer esse tipo de documentação, e desde, portanto, do início dos anos 90, são quatro abas, né? Desde o início dos anos 90, nós estamos catalogando os nossos acervos, e lógico que não com o mesmo nível de qualidade e detalhe para todos, mesmo porque muitos deles, alguns dados, já não se consegue mais recuperar dos acervos mais antigos e que isso não foi controlado, né? E também, por falta de equipe adequada para fazer, a gente não consegue dispensar o mesmo tratamento, porque o tratamento de curadoria é feito sempre alinhando projetos de pesquisa, bolsistas de iniciação, enfim, aqui eu estou falando com docentes, vocês sabem como que a gente, como nós organizamos esses projetos e essas frentes, então, a curadoria das coleções, elas acontecem dessa maneira. Nós procuramos, no entanto, ter a catalogação sumária de tudo, que são os dados básicos, né, mínimos, e é um processo que, por vezes, leva muitos anos para você conseguir completar uma ficha. É por isso que nós usamos chamar também esses bancos, de bancos de dados produtivos para pesquisa, porque ele não se, nós não queremos que ele se resuma a ser apenas um acumulador desses dados imediatamente observáveis no objeto, os dados materiais, né, como uma pequena legenda, então, material, técnica, peso, procedência, data, né, mas que ele possa gerar pesquisas. Então, veja, eu estou falando do banco de dados, mas se eu substituísse isso pelos, por aquilo que a UIC vem fazendo, é, seria muito semelhante, essa ideia de você conseguir trazer essa dimensão de produzir pesquisa e produzir dados passíveis de serem apropriados pela pesquisa e pela difusão. Então, aqui é um exemplo da nossa ficha de imagens, então, é uma ficha que ela contempla todas as, suportes distintos de imagem, desde da cartografia, dos mapas, até um cartão postal, e nós temos campos para cada uma dessas diferentes tipologias de suportes imagéticos, né, então, a gente vai ter série, para o caso de gravura, a ideia é que a gente contemple todos os campos, então, vejam, agora eu estou passando aba por aba, né, nós temos essa informação, todas as informações, vinculações entre coleções, que isso é muito comum de acontecer no acervo, por exemplo, a coleção Santos Dumont, ela é uma coleção com mais de 1.400 itens, né, e entre fotografias são umas 450, mas tem indumentária e tem toda a oficina do Santos Dumont desmontada no museu, né, que são muitos e muitos itens, então, por vezes, nós temos imagens, né, que se referem a objetos que estão no acervo de objetos, então, a gente tem uma forma aqui de fazer, estabelecer essa relação, né. Só para avisar que temos mais dez minutos. Tá bom. Esse histórico, que é um histórico que fala da peça antes dela se integrar ao museu e o histórico depois do que ela vai, de como ela vai viver, né. Então, a circulação, né, que é a vida dela pós-museu, né, as referências no acervo. Então, é uma ficha muito extensa, como vocês podem ver, e aqui vocês estão vendo uma aba chamada de descritores, né. Deixa eu voltar aqui. E aí, em relação a esses descritores, que eles abarcam o conteúdo das imagens, as formas de você descrever o conteúdo de imagens, que não é de uma forma textual, mas por meio de palavras-chave, né, então, há exemplos do que uma biblioteca faz com assuntos, mas os descritores, eles não tratam de processos, né, eles descrevem iconograficamente um conteúdo. Então, por exemplo, a gente não descreve uma fabre, a gente descreve um edifício fabril, não, uma fábrica, mas a gente não coloca o termo industrialização, que aconteceria, por exemplo, num índice de assuntos de uma biblioteca, né, então, nós descrevemos o que é dado a ver, né, e isso faz parte de um campo que é da ciência da informação, da análise documentária, né, que considera todos esses atributos do objeto, né, E aí, aqui eu tenho uma, eu queria mostrar para vocês uma experiência de aplicação de descritores, né, para depois já passar para aquilo que ele se transformou a quando nós fizemos esse carregamento, né, que é o projeto que deu início à nossa parceria com a WIC, o Movimento Brasil, que foi em 2017, quando nós começamos a subir boa parte do nosso acervo de imagens, né, para a Wikicomons e alimentando a Wikidata também, né, então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de que maneira aquilo que hoje a WIC vem fazendo oferece essa possibilidade, nós estávamos ali ao trabalhar com o banco de dados sedentos e vendo que a possibilidade de tratamento maciço, né, de massivo de imagens poderia trazer, né, isso daqui é uma imagem belíssima do interior do ateliê fotográfico do Guilherme Gensley em 1900, extraído da revista industrial, e podem, vocês podem ver que é como esse, o que a gente chama de prop, são os vários elementos de cenário que compõem o estúdio para uma foto de estúdio, né, e nós, então, aplicamos para os retratos, nós temos aí um acervo de retratos muito expressivo, com um destaque, obviamente, para a coleção militão Augusto de Azevedo, que tem, são mais de 12 mil retratos, ele é um fotógrafo que atua em São Paulo entre 1865, 1862 e 1885, e ele era muito interessante para que nós fizéssemos uma aplicação sistemática de descritores formais e iconográficos, né, então, o que que são os descritores formais? Nós aplicamos descritores que descreviam a pose, portanto, a postura, o gesto, o cenário, né, e todos os elementos que eram escolhidos daquele estúdio, né, que todo estúdio fotográfico contava, como espaço de performance, né, então, aqui tem alguns exemplos, né, isso foi aplicado, esse tipo de descritores, né, ele foi aplicado para cada uma das 12 mil e tantas imagens, né, e com isso nós conseguimos fazer levantamento de dados, né, que nos dão pistas muito interessantes sobre quem se fotografa mais, se é gênero masculino ou feminino, qual é o tipo de postura predominante, né, em se tratando sobretudo de fotografia, isso é muito interessante, porque a fotografia, diferentemente das pinturas, elas estão no mundo em muito maior quantidade, mas elas guardam um padrão formal, era isso que nós procurávamos atingir, né, e elas também guardam padrões de apropriação desses elementos de estúdio, né, então nós trabalhamos com esses materiais, produzimos exposição, filme de animação que procurava desconstruir um pouco o retrato por meio justamente dos descritores. e qual que é a nossa surpresa, né, quando ao subir, eu falo isso para vocês porque eu não tinha claro quando nós começamos o projeto, o que que significaria mesmo todo esse investimento que nos parecia por vezes muito solitário, e isso é um, quem trabalha, eu acho que nessa área de curadoria, sabe, porque você tem sempre um universo de coisas a dar conta e preencher todas as fichas e conseguir atingir essa excelência, isso é o desafio permanente do curador no museu, né, qualificar as fontes, é o que nós perseguimos para que elas possam ser utilizadas em todas as atividades, né, da pesquisa até a extensão. E quando nós subimos, começamos a subir, nós percebemos que aquilo que nós criávamos como descritor, com a função de acessar a informação, porque os descritores, além de atuarem como eu mostrei para vocês no retrato, tinha esse objetivo de atender o pesquisador, então, nós sempre tivemos pesquisadores tanto acadêmicos como pesquisadores iconográficos, de iconografia, os mais variados, né, eu estava até conversando com a Giovana e eu estava contando para ela, existem tipos de pesquisa que são feitas e na ciência de informação se fala isso, que é a pesquisa específica genérica, né, ela é muito genérica no que se refere ao perfil da coleção, mas super específica com relação ao seu conteúdo, então, por exemplo, eu tenho pesquisadores que chegam lá e falam, eu quero ver a coleção Santos Dumont, ele já sabe, ele está estudando a vida do Santos Dumont, eu quero ver a coleção de medalística da Ordem da Cruz, ele sabe do que ele está falando, então, ele é um tipo de pesquisador mais acadêmico, né, mas nós recebemos pesquisadores, por exemplo, de produção de filmes, né, que falam, vocês têm fotografias da década de 10 de pessoas andando na rua com chapéu? Como que eu atendo um pesquisador desse? Então, os descritores, eles, é como um banco de imagens, né, você colocando essa palavra-chave, você vai conseguir dar esse acesso. ao trabalhar na plataforma, aqui, nós temos a possibilidade, esses descritores, eles se transformam em descritores semânticos, porque eles não só permitem acessar essas imagens, né, como eles levam para verbetes sobre esses, esses entes que nós descrevemos no conteúdo. Então, assim, o universo de possibilidades que se abre é inimaginável, né, quando você pensa no trabalho de banco de dados e de museus antes dessa possibilidade, né, e eu acho que o impacto, agora já caminhando para o final, é esse, nós estamos a ponto de renovar a nossa base de dados, o nosso sistema documental, porque ele cumpre essa função também de fazer a gestão do acervo, né, quando está na exposição, quando foi para a conservação, como que retorna, então a ideia de um sistema documental não é só acumular os dados, mas acumular e fazer a sua gestão, né, mas vai ser impossível agora, e eu acho que todos os museus que entram em contato com esse universo nunca mais será o mesmo, né, porque não dá mais para pensar sem pensar com essa ferramenta, que é uma ferramenta colaborativa, portanto, deixamos de ser solitários, né, deixamos de ter todo esse peso de trabalho de qualificação das fontes, ele passa a ser feito em outra, de outra forma, de uma forma muito mais colaborativa, que sempre foi um desejo nosso, isso na universidade hoje começa a mudar, mas era, nós sempre tivemos essa pretensão de que os pesquisadores que iam lá e faziam uso do acervo para uma pesquisa, que eles pudessem retornar os seus dados para qualificar aquela coleção, porque o curador não dá conta de qualificar bem todas as coleções, ele não detém todo o conhecimento, ainda mais no museu de história com itens tão variados, né, e isso se realiza dessa maneira. Então, o impacto é, nós vamos agora retornar às nossas coleções, né, esse é um projeto que começa, nós estamos, está em curso, né, e nós vamos retornar tendo que pensar que esses descritores agora não são apenas descritores para o acesso e localização de imagens, não cumprem apenas esse papel, então a gente tem que levar em conta, porque se nós entrarmos nesse ritmo de alimentar a wiki, nosso banco de dados e essa retroalimentação, nós temos que considerar esses descritores também da maneira como eles se apresentam aqui, com a possibilidade de levar a outras informações, verbetes, né, e a possibilidade que se abre de extensão à comunidade e de trabalho junto às atividades educativas mesmo, seja por meio das exposições, seja em sala de aula, mobilizando os nossos acervos, né, nós temos agora uma, o João e a equipe estão preparando um jogo que chama O Povo Conta, eu perguntei agora para ele se eu podia falar, ainda está com um bate-bola com o nosso serviço educativo que justamente procura trabalhar essa questão dos descritores, né, levando para o público, né, para quem visita, para quem acessa, a possibilidade de exercitar o olhar de uma análise documentária dos conteúdos de imagem, então, é um kiss, né, que te leva a prestar mais atenção na imagem, a olhar e observar quantos descritores estão se vendo ali, se pode colaborar, e não é apenas um jogo, mas é um jogo que efetivamente colabora na edição desses acervos também, na informação mesmo de qualificação desses conteúdos, né. Então, assim, eu queria trazer um pouco essa experiência, eu acho que agora que eu deixo de ser uma diretora e volto a ser uma docente, sem dúvida nenhuma, a minha vontade de me tornar também uma pessoa dessa comunidade, né, eu tenho sido mais de uma maneira torta, né, de uma outra maneira, né, trabalhando com esse projeto institucional, mas eu acredito que ao lado das exposições, e o Valério também abordou isso no começo, né, e nesse mundo pós-pandemia que não será mais o mesmo, nós temos de fato de que investir nesse tipo de educação que não é, ela não é à distância, né, mas ela é colaborativa, né, ela envolve os alunos. A outra possibilidade que é fantástica e que eu tenho assistido com muito prazer é que as pesquisas que vêm sendo feitas pelos acervos, por nossos doutorandos, pós-docs, elas começam a ser divulgadas com uma rapidez enorme nos verbetes sobre esses acervos, né, os dados são, então é um prazer ver um verbete sobre a pintura do Pedro Américo, que aonde a gente encontra nas referências, né, aquele trabalho acadêmico que demoraria talvez muito tempo, muito mais tempo, né, para chegar a um livro didático ou para chegar mesmo para um professor da rede pública, do ensino fundamental, do ensino médio, ou mesmo da universidade, né, para cursos de graduação, né, então essa possibilidade também é uma possibilidade interessantíssima e nova, né, de difusão daquilo que é produzido a partir dos nossos acervos, né, eu acho que agora cheguei no meu tempo, eu espero ter sido, ter podido passar um pouco dessa experiência aqui para a gente debater, para ouvi-los também, e eu agradeço muito a oportunidade, e eu garanto a vocês que eu estou começando a aprender, estou aprendendo muito desde que eu passei a atuar junto com as equipes da WIC Brasil. Obrigada, Giovana, pela oportunidade, e ao Valéria também pela interlocução. Obrigada, Solange, foi uma apresentação incrível, eu já tinha, né, conversado com você e meio que já sabia o que que ia ter na sua apresentação, mas assisti-la aqui foi uma experiência completamente diferente, muito, muito enriquecedora, a gente está, às vezes, tão, né, dentro desse projeto com vocês, que é interessante, né, ver como é que ele toma forma se apresentando para uma outra pessoa que não do grupo WIC, né, e foi, então, para mim, muito enriquecedor. Obrigada, Solange, obrigada, Valéria, também, pela primeira apresentação. Bom, nós estamos um pouquinho com atraso aqui, né, até por conta da quantidade de pessoas que se apresentaram no começo, e aí, então, eu abro aqui para perguntas, eu sei que já tem algumas perguntas aqui do lado, então, eu vou ler. Deixa eu achar aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta, temos pergunta para os dois, né, mas a primeira pergunta é para o Valéria, é a Estela que pergunta, ela pergunta, eu gostaria de saber se o Valéria ensina sobre o Wikidata também aos alunos para poder criar as infocachas dos verbetes. Valéria, você está por aí para poder responder? Estou, respondo. Solange, né? Não, é a Estela. Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Estela. Então, Estela, a infocaixa de espécies é uma das, é um desafio que a gente tem a fazer essas infocaixas de espécies, e eu acabo não trabalhando com o Wikidata das espécies, porque vai mais além do que as três referências, né, mas é uma coisa que a gente pode pensar também, é trabalhar com os alunos mais de taxonomia dessa área, mas de taxonomia seria interessante trabalhar com o Wikidata. Eu já conversei com o Eder, que é o nosso mágico, né, que está fazendo vários trabalhos legais com a professora Solange desse, o povo conta sobre essas infoboxes a partir do Wikidata, e ainda, a gente ainda está em um estágio ainda meio embrionário de como integrar isso do Wikidata com o Wikipédia. normalmente o que eu faço com os alunos é que quando a Infobox não está pronta, eu já falo com eles para começarem preenchendo aqueles campos e lembrarem aqueles conceitos básicos de taxonomia, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, então só deles lembrarem que isso tem a ver com a ecologia já ajuda, eu não sei se eu consegui respondê-la. Obrigada Valério, opa, ele saiu da apresentação sem querer, mas obrigado Valério, eu vou ler então aqui a próxima pergunta que é justamente do Eder, fazendo uma pergunta para a professora Solange sobre esse tesauro de objetos museológicos, tem alguma versão específica? Isso é uma dúvida que nós como equipe temos nesse momento até para dar prosseguimento a alguns projetos. Professora Solange, você pode responder? Então, o tesauro que a gente adotou é o da Maria Helena Dott Ferrez, do Histórico Nacional, é um tesauro que vem recebendo atualizações, o que aconteceu no museu foi que se partiu dele e ele existe lá, ele na verdade é a maneira que nós classificamos, então eu passei muito rapidamente, mas na ficha de catalogação a numeração de cada um dos objetos já segue a hierarquia do tesauros, desse tesauros. Ele tem versões mais recentes, mas nós trabalhamos com essa versão que é uma versão acho que de 87, de uma edição de 87, só que nós avançamos, então tem todo um sistema, por exemplo, descritivo de mobiliário que não é do tesauros, mas que foi desenvolvido no Museu Paulista, então o que eu, tudo para resumir, seguimos esse tesauros, existem versões mais recentes desse tesauros, mas não é a que nós adotamos, né, por outro lado, nós fizemos melhorias a partir do nosso acervo específico nesse tesauros, não sei se eu respondi. Perfeitamente, respondeu sim, muito obrigada, professora, tem mais uma pergunta aqui para você também, na sequência, deixa eu só encontrá-la aqui, tem várias mensagens, também, agora, também pela Estela, ela pergunta, os descritores dos objetos iconográficos são baseados em algum tesauro vocabulário controlado, pronto, ou foi criado por eles? Acho que meio que já junta um pouco com o que você acabou de responder, mas não sei se... É, não, assim, sem dúvida nenhuma nós nos baseamos, a gente começou, quando nós começamos a elaborar o nosso vocabulário controlado, ele não é hierarquizar, não é um tesauros, tá, para os objetos iconográficos. Nós bebemos em algumas fontes, então, no tesauros da FAO, porque nós temos muitas paisagens urbanas, né, então nós absorvemos ali o tesauros da FAO, o tesauros iconográfico para gravuras medievais, né, então, assim, na verdade, o AAT, que é o Art and Architecture tesauros, da Goethe, né, mas nós acabamos desenvolvendo, recentemente o MASP tem um projeto, teve um, fez um projeto muito interessante de tesauros, até com financiamento FAPESP, e nós também bebemos um pouco naquela fonte, mas nós desenvolvemos, então, o nosso específico, né, porque, ah, e também o tesauros da, o vocabulário controlado da Library of Congress, né, então, assim, são várias fontes, mas com desenvolvimento de um tesauros específico, por exemplo, essa experiência com os retratos do Militão e com a discriminação de todos os elementos que compõem o estúdio, nós desenvolvemos a partir da nossa experiência, né, lá, com o próprio acervo, então, partimos de algumas fontes como essas, que são as mais conhecidas também, mas um desenvolvimento próprio, obrigada, professora, nós temos também mais uma pergunta para você agora, que é feita pelo Valério, justamente, perguntando, professora, como que pretende usar esses dados do acervo do museu nas atividades docentes suas, né, estudantes, estudantes de graduação podem fazer a curadoria? Sim, devem, na verdade, no meu curso de, eu vou voltar a dar aula, né, porque eu fiquei um tempo afastada, mas no curso de graduação, e todos os professores da casa fazem isso, nós mobilizamos o acervo, então, assim, eu costumo, no meu curso de fotografia, eu trabalhava ao longo do curso um álbum de fotografias e nós íamos tratando da questão das técnicas fotográficas, a partir dessa materialidade mesmo, né, e fazíamos alguns exercícios de análise documentária também. A professora Vânia, que trabalha com espaço doméstico, ela elegeu uma cadeira e, ao longo do ano, foi um laboratório, né, os alunos trabalharam todas as informações na biografia dessa cadeira, então, esse é o nosso diferencial dentro de uma universidade, né, nós trabalhamos e damos aula a partir dos acervos e os bolsistas de iniciação científica, na sua grande maioria, eles se engajam em projetos de curadoria e alguns seguem depois, eu tenho o Eric Lemos, que hoje está fazendo doutorado, ele começou com a iniciação científica fazendo a catalogação do Werner Haberkorn, que é um dos acervos que está aí, aliás, vários alunos, vários alunos fizeram, trabalharam com aquela coleção, né, de cartões postais e de imagens de um fotógrafo dos anos 50. Então, Valério, isso é o desejável e agora, o que eu acho que eu vou incorporar, aprender, né, é também a elaboração de verbetes mesmo, né, a partir dos acervos e, enfim, trazer isso para a sala de aula. Esse exemplo do Werner Haberkorn é bem legal, até na Wiki, porque é difícil, às vezes, utilizar todos os descritores, justamente porque tem imagens muito grandes, né, com vários prédios de São Paulo, assim, são descritores bem impressionantes, até porque às vezes a gente fica, esse prédio está aqui, meu Deus, como é que eu vou achar esse prédio nessa imensidão, nessa infinidade de outros prédios? É bem legal esse exemplo. Mas, bom, temos mais uma pergunta aqui, do Adriano Dias de Oliveira, ele pergunta, há algum movimento do quanto o potencial dessas ferramentas tem chegado nas licenciaturas dos cursos de graduação? Pensando que isso pode qualificar a prática de futuros professores e também fortalecer a busca de boas fontes na Wiki. Aí, eu acho que é uma pergunta talvez para os dois, não sei se o Solange ou o Valério vocês querem responder. Acho que o Valério, Valério, tá, eu posso responder, eu tô lendo, vou aproveitar, Giovana, eu tô lendo a pergunta do João aqui, eu acho que tem... Ah, você quer que eu leia aqui, aí você já responde as duas, pode ser? Isso, eu já respondo as duas perguntas, é... Você é professor e o equimedista, por isso conhece os dois lados, como é no geral a relação entre educadores com seus programas e a comunidade equimedista? O que deveria ser levado em conta para melhorar essa relação? Essas duas perguntas tem uma relação bastante grande, né? A gente ainda tem uma... todo esse preconceito, né, com a Equipédia, e nós ainda, nosso grupo ainda é... Nós somos agora 28 aqui, é até uma convocação a todos vocês da gente mostrar a importância da Equipédia e divulgar a Equipédia, mostrar esse potencial todo nas nossas instituições, para a gente tentar expandir isso, porque é um... Como você falou, é uma ferramenta fantástica de qualificação dos professores, dos futuros professores, mas que ainda está subutilizada, e aí depende desse trabalho nosso pessoal, como o Lira fala do João, lá na Casper Líbero, lá na USP, para a gente ir atraindo as pessoas e convencendo as pessoas. É um dos grandes desafios divulgar isso melhor nas licenciaturas para melhorar a qualificação dos nossos futuros professores. E isso tem a ver com a pergunta do João, porque tem essa questão da relação entre educadores e a comunidade equimedista. A gente está começando agora os professores a... trabalharem. Nós somos aqui esses 28 do Brasil que estamos interessados nesse assunto. Então, ainda já existe uma comunidade de editores da Wikipédia que já editam esses verbetes. Alguns, como aqui o Python Reef, desculpe, o Newton, né? O Newton já fazem esse trabalho de... esse trabalho de Wikipedista, Wikimedista, porque a gente trabalha no Commons, a gente trabalha no Wikidata, a gente trabalha em várias... vários projetos Wikimedia. E a gente ainda não tem uma... a comunidade em português ainda não está muito habituada a essas atividades. Então, em alguns momentos, a gente tem até alguns atritos com a comunidade nas discussões. A professora Solange vai chegar lá com aqueles dados todos superlegais do museu e citá-los no verbete de alguma coisa. e a ideia da Wikipédia, por exemplo, é que as fontes sejam secundárias. A gente sabe que é uma fonte primária e super confiável. Então, a gente tem que ir se ajeitando com as regras da Wikipédia. E a melhor forma é... isso... eu acho que juntando essas duas perguntas para nós 28 é... a melhor forma de lidar com a comunidade e entender as regras, os cinco pilares da Wikipédia. Quando a gente entende bem os cinco pilares da Wikipédia, a gente vai ver que ela tem muita relação com o nosso... o nosso dia a dia da academia, das fontes confiáveis, da... do contato com o mais experiente, orientando os mais jovens, mas principalmente a informação confiável, como as... as que a professora e os alunos dela curam, cuidam lá no museu. Então, a partir do momento que a gente consegue entender bem a Wikipédia, a gente melhora muito, ou quase não tem mais atritos com a comunidade Wikimedista, porque a gente vê-los e vê que os cinco pilares da Wikipédia são muito relacionados com a nossa vivência acadêmica no dia a dia, da civilidade, no trato com as pessoas, no citar as fontes confiáveis. Eu não sei se eu estou... consegui responder. Acho que respondeu perfeitamente, Valério, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui, e aí eu peço para que seja a última por causa do tempo. É uma pergunta do Lucas para a professora Solange, então ele pergunta, para além das parcerias entre Wikimedia e museus e instituições que trabalham com memória, você enxerga nas plataformas Wiki um potencial para que as abordemos como lugares de memória no digital, através de registros de edições, trabalhos de curadoria, etc. Bem interessante, Lucas, eu acho que sim, eu acho que sim, eu estava pensando nisso que o Valério estava falando sobre os cinco pilares, e é impressionante como é semelhante mesmo, como é possível a gente criar esse paralelo, o cuidado que a gente tem na academia é o mesmo, também com os objetos. Agora, aqui o Lucas está perguntando e colocando uma outra questão que já é, porque lá no Museu de História a memória para nós é um objeto, a memória é objeto da história, nós olhamos a formação de memórias, a memória ela tem um lastro afetivo, ela é comunitária, e o historiador ele olha para a memória e procura entendê-la dentro de um processo histórico. então o que você está abordando é uma outra coisa que eu acho que talvez faça parte desse nosso futuro novo normal, que é criação de espaços digitais para a formação de memórias locais ou comunitárias, se eu bem entendi. Eu não sei, talvez aí o João ou a própria Giovanna possam dizer se já existem experiências assim, eu já vi experiências por exemplo de o próprio registro do museu e as mudanças do museu, eu sei que wikipedistas foram lá fazer uma série de fotografias e ali está se criando uma memória desse momento de renovação do museu, não está se trabalhando com um acervo que já está constituído e preservado ou com uma coleção de periódicos que já está dada, mas ali está se criando uma memória. Então, sim, eu acredito que será um espaço, eu acho que a gente tem que ter muito claro que o digital cada vez mais vai ser um espaço para atuação, criação de memórias, de resistências, também, porque a resistência associada ao conhecimento é o melhor tipo de resistência que se possa fazer de intervenção ativa e revolucionária, eu acredito. Não sei se respondi, Lucas. Acho que respondeu sim, professor Solange, agradeço, inclusive eu concordo completamente com você, acho que através ali do histórico de edições das páginas do Wiki é um dos melhores lugares para a gente observar isso com uma materialidade maior, mas também existem acho que outros exemplos, eu acho que eu posso trazer aquele exemplo bem do começo do nosso projeto, acho que talvez lá em 2017, 2018, do quadro Inundação da Varsa do Carmo, em que a gente achava que não tinha nenhuma igreja retratada na obra, e aí alguns arquipedistas foram lá e conseguiram achar outras igrejas sendo representadas ali, que é um panorama da cidade de São Paulo, que é difícil acreditar que não tinha igrejas, e aí a construção então desse conhecimento aos poucos, e aí as novas narrativas e novas perspectivas que a gente consegue achar, né. Bom, então, gente, eu considerei essa última questão, a última pergunta, eu vou encaminhar então a nossa, para o final da nossa oficina, só aviso vocês que nós temos já uma nova oficina programada, terceira oficina, que vai ser no dia 20 de agosto, e nós também vamos, a ideia é que a gente construa uma primeira fala também com alguma pessoa da comunidade, né, explicando como que, como que essa pessoa vê as suas atividades educacionais dentro da comunidade WIC, e uma outra pessoa, então, que a gente já sabe quem é, mas eu não vou ainda falar para vocês quem é, as duas pessoas, mas falar sobre o caso das bibliotecas, como instituições que ajudam e apoiam a pesquisa e o ensino, né, então, essas duas, essas duas falas, tá bom? Bom, muito obrigada a todos pela presença, é sempre muito bom ver vocês, conversar com vocês, espero que podemos conversar ainda mais no grupo do Slack, na página oficial da oficina e por e-mail também, depois eu disponibilizo a gravação dessa oficina com vocês, novamente, muito obrigada, gente, nos vemos logo mais e fiquem bem aí, se cuidem, se protejam nesse momento de pandemia ainda, não é mesmo? Obrigada também, Gil, obriga, Giovanna, obrigada, obrigada, Valéria, demais, obrigada, obrigada a todos, todos convidados a editar, é, isso mesmo, editem, por favor, muito obrigada, muito obrigada, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.